Fernando! Boa noite, boa noite, Fernando. Cassiano, você comenta na análise da Zemp que seria melhor fazer uma fusão com troca de ações. Não que seria melhor, eu falei que justifica, eu falei que aquilo ali explicaria a dúvida das pessoas com relação à falta de caixa para a operação para fazer uma compra. Não que seria melhor, eu falei que é uma opção que não envolve injeção de capital. Ele continua, se as ações estivessem melhor precificadas no follow-on, seria melhor? Aí é uma decisão da gestão. Então, você pode ir à... Aí é uma decisão da gestão. Porque quando você está... Se você parar para pensar, quando você está dando troca de ações, você está trabalhando a precificação da empresa. Nesse tipo de coisa, a grande questão é a relação de troca de quanto eu estou te dando em ação versus o quanto eu acho que você vale. Então, assim, fazer o follow-on só seria adicionar mais um passo ou se tivesse algum nível de ganho, de desconto na operação, se eu estivesse pagando com cash ao invés de pagar com ações. Então, assim, depende de toda a negociação que está por trás do negócio. Mas quando você está fazendo troca de ações, você está pagando pela operação com ações. Certo? Com a participação do bolo como um todo, o futuro da operação. Você está, de certa forma, avaliando a operação com base ali num preço aceitado. Um preço aceito tanto... Tanto faz qual é o lado, mas tanto de avaliação da empresa que está sendo jogada para dentro versus o preço do ativo, que o preço do ativo pode ser determinado. O importante é qual é o montante total ali da brincadeira como um todo. Quando você vai ao mercado, joga ao mercado e faz o follow-on, não tem muita diferença. Você só está jogando... O follow-on faz mais sentido quando eu tenho destinos múltiplos para o dinheiro, onde é muito mais interessante ter dinheiro para poder negociar e vender do que propriamente as ações para negociar. Não voa. É muito mais complicado chegar para um banco e falar, olha só, troca essa dívida aqui por um bloco de ações e vira sócio. Daí tipo de coisa não funciona. Certo? Então, quando eu preciso, por exemplo, reduzir a alavancagem, para mim faz muito mais sentido fazer um follow-on e pegar caixa. Agora, independente do preço mais acima e mais abaixo, se o preço estivesse mais acima, eu não ia negociar na mesma dinâmica a compra de uma operação. Eu ia negociar considerando a precificação do ativo mais acima. Então, o preço mais acima não faz com que o follow-on seja mais lucrativo ou rentável do que a troca de ação. A troca de ação levaria em consideração o fato do preço estar mais alto. Então, não tem muita... É uma escolha da gestão e é muito mais relevante a compreensão de como é que está a negociação e como é que está o cenário do que propriamente o preço estar acima ou abaixo. Tá?